Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é looks no provador da loja Renner que tá assim de novidades você não pode perder mas antes quero convidar você que tá chegando agora a se inscrever no meu canal pois tem vídeo novo toda semana e não se esqueça de deixar aquele like, pois ele ajuda muito agora chega de falação, vambora pro vídeo porque o vídeo tá babado vambora e eu vou começar com o vestido mais feio que eu encontrei aqui na loja, gente olha só que feio que ele é fala sério, né? Tá lindo todo em lese olha coisa mais linda decote quadrado tem elástico aqui nos ombros, tem esses babadinhos, olha que lindo todo forradinho o forrem 100% viscose tem um babado lá na barra vestiu muito bem e combinou super com a sandália, né? tá aí um look pro ano novo, perfeito e na parte de trás ele tem uma abertura em zíper na cor dourada, lindo demais, perfeito aqui ele tem transparência, gente, que nessa parte aqui ele não é forrado, mas tá lindo ele é da Collection e tá no valor de R$ 359,90 e eu peguei no tamanho M depois me conta o que vocês acharam desse vestido, gente eu achei perfeito olha só que lindo esse aqui é aquele pra você desfilar nas passarelas da vida tá lindo demais encantada deixa eu mostrar as costas direitinho maravilhoso vamos pro próximo esse tá lindo o decote é quadrado tem esse detalhe aqui, amarração na parte de cima aí você amarra do jeito que você quiser dá pra regular, dá pra dar lacinho, nozinho a parte das costas ele tem um detalhe elastex aqui tem esse recorte aqui na cintura que dá aquele franzido e é um vestido assim, bem fluido com ótimo caimento e ele é todo forrado e ele é uma viscose, 100% viscose o forro dele vai até essa altura é o modelo midi olha que lindo, gente maravilhoso ele tá no valor de R$199,90 peguei no tamanho M e ele é da marca Marfino tem esses babados na saia tem dois babados na saia dois babadinhos Maria olha que lindo, gente ele é bem amplo, ó perfeito vamos pro próximo look gente, eu tô ficando indecisa te juro eu vou ter que levar um vestido branco já vou preparar o meu look de Réveillon olha só, gente que perfeição que é essa que leveza que lindo ele é de algodão todo bordado olha os detalhes tem alcinha mais fininha e é uma cordinha trançada a parte de trás ele é quadradinho decote e tem um pouquinho de lastex ai que lindo todo forrado tem dois babados gente, eu tô encantada com isso aqui ai aqui tem um detalhezinho em viscose, ó mas tá lindo como vestiu bem perfeito eu só não sei o preço vou olhar o preço aqui pra contar pra vocês ele tá no valor de R$239,90 eu peguei no tamanho G e ele é da Marfino a Marfino tá caprichando gente demais tá caro, né mas tá lindo olha só parece que esse tá mais bonito que o primeiro muito fofo imagina esse look com uma sandália colorida ou uma sandália dourada ah meu Deus depois vocês me contem no comentário qual que eu deveria levar gente esse de alcinha ou o outro que tem aqueles babadinhos vamos pro próximo look mais um vestido maravilhoso e esse aqui tinha tudo pra ser um acontecimento gente mas eu peguei tamanho errado vocês já vai ver a cagada que eu fiz aqui mas tá lindo olha os detalhes olha essa estampa o fundinho é off-white tem umas texturas gente é uma viscose uma viscose maravilhosa as mangas é bufante aqui é o detalhe em elástico tem um recorte aqui aqui gente ficou apertado ó o quadril ele é no modelo mid e tem os dois babados na parte da coxa pra baixo tá lindo só que aqui ficou pegando eu peguei um tamanho M teria que ser o G o G ia ficar ó da hora ele é da Marfino é Marfino e tá no valor de 219,90 e eu peguei no tamanho M e ele é forrado o fogo o fogo vai até essa altura forrado em viscose num tecidinho assim na cor branca e ele não é nada transparente só ficou muito apertado né na parte de trás é o mesmo detalhe a estampa tá maravilhosa uma estampa bem diferente olha só tá lindo depois eu vou provar o tamanho G gente pra ver como é que vai ficar vamos pro próximo look mais um look que eu tô apaixonada louca hoje é aquele dia que eu tô achando tudo bonito gente eu tava pensando até ir embora porque senão eu vou acabar fazendo besteira no meu cartão olha só esse look pensa só a gata que quase não gosta de rosa fala sério olha que ele é todo no lese tem esse detalhe embabado tem golinha colarim gente olha esse botão que charmoso parece até uma pedrinha as bordinhas todas douradas aqui na parte da frente ele é todo forrado e na parte de atrás não é forrado mas também não é transparente não gente tá lindo é no modelo cropped ela é mais curtinha e ela tá no valor de 139,90 peguei no tamanho M e é da collection e pra combinar eu peguei essa calça é no mesmo tecido gente é no lese também tem bolsinhos na frente tem passantes tem essas preguinhas o fechamento tem zíper e tem esse botão também diferenciado e eu acho que ele tá faltando uma pedrinha aqui né gente não sei será que ele é assim todo dourado depois vou ter conferido com as outras calças lá do da arara olha atrás tem bolsinha vestiu muito bem não é transparente porque ela é forrada ela tem um forrinho que vai até aqui ó pensa numa peça fresquinha e na parte lá da barra na parte de baixo a gente tem elástico olha só tem um elástico aqui ó linda vestiu muito bem agora eu vou tirar pra fora pra você ver o tamanho da blusinha ó tem os detalhes em fendinhas aqui nas laterais e tá muito lindo já falei o tamanho que eu peguei a calça né 42 e tá no valor de 199,90 e é da collection e vestiu muito bem tá lindo que look lindo vamos pro próximo look mais um look lindo eu adorei gente olha só olha que perfeição é uma pantacour com uma camisetinha linda tem golinha redonda as manguinhas são curtas ela tem essas listas na cor beige e azul e tem esse escrito gente aqui na parte da frente escrito shine são pedrinhas parece que estão tudo caindo gente mas tá lindo né tem que ter cuidado pra lavar esse tipo de peça eu peguei ela no tamanho M ela é um algodão e tá no valor de 79,90 e é da corte olha como ela vestiu na parte de trás linda adorei essa cor e pra combinar essa calça maravilhosa ela tem 51% de viscose e tem 49% de poliamida ela é bem gostosa ao toque tem bolsinho e tem bolsinho na parte de trás olha como ela vestiu bem gente o cos é todo elástico tanto na frente quanto atrás ela tem bastante balanço olha só que linda maravilhosa aí ó agora eu disse que tamanho que eu peguei ela gente peguei no tamanho M deixa eu ver o preço e tá no valor de 149,90 e é da corte linda ai tem esses detalhes aqui em amarração e essas ponteiras na cor prateada olha que linda maravilhosa esse look gente adorei olha só lindo tá tudo bonito gente vou ter que ir embora vamos pro próximo look olha esse look que charme que camisa linda as mangas são mais curtas e tem esse detalhe embabados aqui na barra dá um leve volume olha que lindo tem golinha de camisa o fechamento tem botões mas eles ficam bem escondidinhos gente ó toda bordada com corações na cor rosa e laranja só na parte da frente que ela é bordada e nas mangas a parte de trás ela é toda branquinha não é nada transparente é um algodão e eu peguei no tamanho P e ela tá no valor de R$139,90 e é da A Collection eu adorei amei eu fiz uma amarração e coloquei aqui por dentro gente mas dá pra usar tudo por dentro assim também tá linda e pra combinar eu peguei essa saia que na verdade é um short saia olha que gracinha só achei ele bem curtinho mas vestiu muito bem tem esses detalhes gente com esses botões todo em strass olha que lindo perfeito e ele fecha assim olha que interessante eles colocaram o botãozinho interno aí você prende aqui acho que agora eu não vou conseguir fechar agora na parte de trás tem dois bolsinhos e fica bem coladinho no corpo não faz muito meu estilo não gente eu prefiro peças que fica mais soltinha e nas pernas quando é short mas tá maravilhoso e ela tá no valor de R$159,90 peguei no tamanho R$42 e é da A Collection olha que lindo perfeito vamos pro próximo look meninos agora um macacão que tá perfeito o tecido é um poliéster com elastano tem R$96 de poliéster e tem R$4 de elastano sutiã aqui não usa assim não gente porque é feio tá só deixei porque sem condição eu colocar isso aqui sem sutiã olha que lindo ele tem uma alcinha bem fininha ele tem um fechamento em botão aqui na parte de trás ó uma abertura em gota ele é bem fechadinho aqui na parte das costas olha que lindo acompanha esse cinto pra amarração e ele tem ponteiras metalizadas ó que diferente essa ponteira tá lindo senti falta de um bolsinho tem umas preguinhas aqui na parte da frente ele vai afunilando gente pras pernas eu achei que vestiu muito bem esse macacão esse cinto gente ele só começa aqui ó ele começa aqui ele não não envolve toda a cintura ele só na parte da frente essa amarração e na parte de trás é todo um elástico um elástico assim mais larguinho olha como ficou na parte de trás vestiu muito bem eu achei perfeito eu podia ter pegado no M podia ter pegado no M mas ia ficar muito largo aqui na parte de cima não podia ter pegado no G né na verdade eu peguei no M é peguei no M ele tá no valor de R$179,90 e ele é da Cortelli pra quem gosta assim mais apertadinho ó fica bonito também agora pra quem gosta que fica mais soltinho aqui na parte de baixo teria que pegar um tamanho maior eu adorei gente se fosse pra levar eu levaria esse tamanho aqui mesmo e esse daqui vai ser o nosso último look desse vídeo espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar aquele like e depois me fala aqui embaixo nos comentários qual look você gostou eu vou contar qual que eu gostei mais gente todos não teve nem esse nem aquele talvez não levaria o short sai mas o resto eu levaria tudinho hoje é aquele dia que eu tô achando tudo bonito e eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo com bastante novidades tchau 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 Obrigado.